Temos excelentes notícias. A casamenteira encontrou um ótimo partido. Está decidido. Sente-se aqui. É o melhor para nossa família. Sim, eu prometo honrar todos nós. Quieta. Reservada. Graciosa. Disciplinada. Estas são as qualidades que vemos em uma boa esposa. E estas são as qualidades que vemos em Mulan. O meu dever é o otário.